Tecnologia e sustentabilidade são os assuntos mais falados do agronegócio atual e futuro. O Brasil alimenta oito Brasis, ou um Brasil e uma China, mesmo com o desafio de ampliar a conectividade. O mercado está mudando, utilizando cada vez mais ferramentas e tecnologias que irão beneficiar ainda mais o setor produtivo, com soluções digitais e automatizadas no campo. Esses foram os temas centrais do 18º Agrimarque Brasil Agrovirtual, um dos mais importantes eventos do agronegócio nacional, promovido pelo Iuma e pelo portal AgroLink. Os impactos das transformações digitais e ambientais sobre o novo agro brasileiro reuniu um time de especialistas. Foram mais de 1.600 inscritos entre produtores, representantes de empresas, pesquisadores, estudantes e formadores de opinião do setor. No debate, como a inovação, aliada à sustentabilidade, pode alavancar ainda mais o agronegócio. Foram oito convidados e dois painéis. A abertura ficou com a diretora de inovação do Ministério da Agricultura, Sibeli de Andrade Silva. A gente tem aí o Plano ABC, que é o Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. A gente vai ter muito em breve, já fizemos um lançamento prévio, o Plano ABC+, que visa contribuir ainda mais com toda a questão da sustentabilidade. O primeiro painel tratou das estratégias digitais das empresas e as tão atuais startups, que crescem em ritmo acelerado. Desbloquear o potencial tecnológico do campo por meio da conectividade rural e da agricultura de precisão é um ponto decisivo para o desenvolvimento socioeconômico do país. Somente por esse caminho que a gente vai dar um impulso, um próximo passo significativo, no sentido de apoiar o setor produtivo que mais contribui com o PIB e a retomada econômica que todos nós esperamos, que é o agronegócio aqui no país. E compartilhar também um pouco sobre a nossa visão de como a gente tem visto a adoção de tecnologias, as barreiras e o que tem movido mais os agricultores. São mais de 1.500 agritechs, ou uma startup que surgiu por dia no ano passado, com a palavra dos profissionais que vivem esse dia a dia. É importante colocar, esclarecer, a gente fala de ecossistema de inovação, vamos conceitualizar aqui, pode ser que muitas pessoas me conheçam com clareza, é uma rede, eu gosto de traduzir isso como uma rede de inovação, onde o nome vem da biologia, somos interdependentes, um depende do outro. A gente já viu uma série de revoluções que a tecnologia trouxe para o agro, e a próxima vai passar certamente pela parte da sustentabilidade. O segundo painel abordou duas questões fundamentais para o desenvolvimento do setor, a diplomacia para manter as exportações e a sustentabilidade. Eu posso começar com as biotecnologias, por exemplo, que envolve desde a parte de melhoramento genético e, mais recentemente, a edição gênica, que promoveu uma verdadeira revolução no modo como a gente cultiva e como essas culturas, essas plantas geneticamente modificadas, utilizam da melhor forma o seu espaço, a sua incidência de luz solar e o seu solo, mas, principalmente, como elas têm interações interessantes com as práticas agropecuárias. Se eu não vi o crescimento econômico do Brasil ser chinês, da agricultura eu vi. A soja pular de 4 para quase 40 bilhões de dólares de exportação, papel e celulose, as carnes, enfim. Você tem uma performance maravilhosa que nós fomos conquistando e que leva o Brasil hoje a ter, de uma maneira muito resumida, quase 80% daquilo que é importado pelo mundo. O ambientalismo é uma agenda que domina a competição global do agronegócio e fora do agronegócio também. Então, portanto, é porque tem gente que fala não sei se eu gosto disso, daí me enche o saco, etc. e fala, cara, presta atenção, o mundo hoje está competindo, dentre outros fatores, preços, custos, etc., está competindo com essa variável.